Música 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 Vamos lá, botou amigo, mas aqui é o Pride 2 Vamos ao Pride 2 Não vai ter passado, não vai ter passado Se liga, afasta, afasta, afasta Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.